Assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego, hein Nossa, nossa, assim você me mata Ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego, hein Aí, aí, aí Aí, aí, aí Aí, aí, aí Aí, aí, aí Aí Aí, soiled by Música A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau